Doi sangue, doi vida, doi amor, essa receita no final tem mais sabor. Pietro tem seis anos de idade e já mostra seu talento e carisma para a música. O menino chamou atenção quando apareceu em um vídeo na internet, usando sua voz em uma campanha para estimular a doação de sangue. Primeiro, a minha mãe, ela queria que meu pai fizesse uma música. Aí meu pai fez a música, fez a letra da música. Aí depois eu só fui cantando ela. Se não doar sangue, essa pessoa vai ficar sem sangue e aí vai ter que ficar no hospital, tomando soro. A ideia de fazer uma canção com intuito filantrópico veio dos pais e o projeto começou a crescer. Em breve, a música vai ganhar uma versão instrumentalizada. Surgiu pelo apelo que está aí na sociedade, todo mundo precisando de doação de sangue, a gente sabe como é que está a situação aí no Brasil, na região. E a Joelma viu que o Pietro está tendo um potencial muito bom para a música. E a Joelma deu a ideia, falou, Vinícius, quem sabe a gente faz uma campanha para a doação de sangue, a gente faz uma musiquinha para ele e tal. Aí eu peguei um dia que eu estava lá à noite com ele, a gente escutando muita música. Eu comecei a escrever um texto lá, fui fazendo uma melodiazinha, fazendo uma música, escrevi o texto. Aí pus ele para cantar, aí a gente chegou num tom meio estranho, assim, não gostei muito da música não. Depois a gente fez um outro estilo e gostamos. Aí o Pietro começou a cantar, a gente começou a gravar e tem uma amiga nossa, Amanda Machado, que passou a música para um amigo dela, que está fazendo a parte de instrumentação. Aí vai ter uma... a música vai ficar mais completa, mais rica, porque por enquanto o Pietro está cantando só a capela. Estou até com dó dele, que ele está se esforçando bem, mas vai ter instrumentação, vai virar uma música mesmo daqui a uns dias. Aos dois anos de idade, Pietro, que vive em Tiradentes, já sabia cantar as músicas que os pais ouviam. A memória para guardar as letras e a voz afinada chamou a atenção. Estimula demais. A gente percebeu desde quando ele tinha uns dois ou três anos, porque ele decorava as músicas todas que a gente ouvia no carro. As propagandas de rádio, ele decorava tudo. A gente ia no supermercado, ele sabia achar o feijão, o arroz, devido às músicas. E ele associava a música e a imagem com os produtos. E eu também sei cantar as músicas do supermercado, da farmácia e também do supermercado. Aquelas vinhetas todas, ele já sabia tudo. Eu falei, gente, esse menino sabe ler. E eu também sei imitar o Patrick e o Bob Esponja. Então a gente tinha essa memória musical e a gente começou a investir nisso, pôr música para ele cantar inteirinha e depois a gente foi vendo que ele gostava muito de música e começamos a gravar as musiquinhas dele, pôr no Facebook, está tendo muita curtida, muito comentário, muito compartilhamento. Então a gente foi descobrindo isso e dando incentivo para ele. O jovem cantor já participou de diversos programas e eventos. Em 2015 foi vencedor do concurso de calouros do programa auditório da Rádio São João, apresentado por Meg Zaru. Ganhei. E eu gostei muito de ter ganhado e também gostei de ficar cantando. Eu quero cantar em todos os lugares. Em todos os lugares que tiver cantor para me cantar, eu vou cantar. Eu já cantei também na Primos, que é aqui em São João. E na Rádio Tiradentes. Quando questionado sobre o que vai ser quando crescer, a resposta foi rápida e direta. Cantor. Espontâneo, ele falou sobre a causa que representa. Ô Deus, fala para as pessoas doar sangue que se você não falar, as pessoas vão ficar tudo tomando soro, com aquelas injeções, com gesso, vem com estandar, vai ter que ficar de cama. A gente vai doar sangue, senão as pessoas não vão ter mais vida, não. Elas vão morrer. Então, vocês doam sangue. A gente vai doar sangue, senão as pessoas não vão ter mais vida, não. Agora, minha filha está à base, mas ela está lá, só vai com outro homem. O que é isso? my needs and my selfish ways